E acabou rolando o super. Vamos dar os recados então, minha parça, pra gente conhecer e escutar a história dessa mulher? Que ainda estamos no mês de março, histórias inspiradoras de mulheres, tá bom? Então, ó, se você quiser mandar pergunta pra Isa, quer mandar mensagem aqui no Vênus, quer mandar mensagem pra ela, inclusive a galera que veio do Instagram dela, tem um jeito pra você mandar mensagem e pergunta aqui, que é acessar nv99.com.br barra Vênus, que é o nosso site aí, nossa plataforma, e a gente tem limite de 15 mensagens, manda lá. É isso, e a gente tem uma surpresa pra nossa convidada. Gente, quem que vai entrar? Ai, que lindo! Nossa, ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Caraca! Eu adorei ser feito. O colarzinho, gente, os detalhes. Ó a tatuagem, perfeita, né? Você viu que o Gigalvão é nosso ilustrador, ele deu uma roubada no seu colar e botou um pingente do Vênus, você viu que ele meteu um bom puxa-saco ali, você viu, né? E o dela tá sem pingente, eu acho que então a gente pode botar mesmo. Vamos ter que arrumar o mesmo. Vamos ter que arrumar. Amei, perfeito. Ó, esse é o nosso emblema do dia, né? A galera que tá em casa pode resgatar gratuitamente, você vai ganhar em alta qualidade, é seu, você pode fazer o que quiser com ele. Qual que é o código, Nanza? Fala pra gente. É o sobrenome dela que eu não sei. Ai, já vamos começar do seu sobrenome. Esse acaba de virar um emblema... Vamos ter esse padestabu já. Acaba de virar um emblema raro. Se você souber escrever, você... Se você conseguir escrever, você leva. Tem alguns emblemas que eles são emblemas raros na plataforma, que às vezes eles aparecem escondido, nem todo mundo percebe que apareceu, parece um código assim do nada, então tem. Então esse acaba de virar um emblema raro. É isso. A gente não vai soletrar. Ai, caramba. Pior é que é complicado, porque, por exemplo, até mesmo pra seguir uma carreira artística, é complicado. Imagina você tá fazendo um show. Segue lá no Instagram, Isabela Tibi Cheirana, aí o povo vai fazer... E aí, como é que... Né? E você já pensou na sua carreira musical? Não? É tipo assim, mudar só pra carreira musical mesmo, não mudar seu sobrenome, porque eu acho bem bonito. Mas aí vai colocar o quê, né? Tibi. E o Perônio. Isso é Tibi. E Isabela Tibi. Isabela Tibi. Quem sabe, no futuro próximo. Né? Fica um pouquinho mais fácil. Facilita, né? Mas é um sobrenome muito bonito, e acho que foi a primeira vez que a gente conversou foi justamente sobre isso, né? Sobre a origem do nome. Sobre a origem do nome, porque é a origem libanesa. Né? A sua família por parte de mãe. De mãe, isso. São seus avós, não? Cara, eu nunca... Acho que eu não tenho nenhum familiar que chegou a viver no Líbano, nada assim, mas a descendência é da parte da minha avó. Caraca, Tibi Cheirante. Você sabe que parte do Líbano que é? Sim, não. Caramba, Isabela! Vamos trazer as origens... Vamos puxar a sua árvore de... Abre aqui, bota o brasão na tela. Eu vou ligar pro meu pai, você quer isso? Não, pelo amor de Deus, eu não aguento. E é possível dele saber. Ele vai saber, ele vai falar... Sou muito fã. Seu pai... Então, ele vai saber, ele vai falar, tem o seu não sei o quê, de não sei qual cidade, que é uma família muito ruim. Manda uma mensagem pra ele agora, perguntando de onde é, que se até o final do programa ele conseguir responder, a gente... Eu já pesquisei pra ver se tinha alguma outra família, né? Igual com o Silva Souza, mas não tem. Só tem... De onde é o sobrenome? Com uma escrita diferente, sim. Com um Y no final, essas coisas mais assim. É porque eu... Assim, às vezes é com E, com I, com dois L's. E aí tem Souza com S, Souza com Z, tem... Mandei aqui, vamos ver até o final. A gente vai descobrir a origem da sua família. Não, se ele responder... Se você tiver um tio lá, você vai saber hoje. Vai saber. Porque meu pai conhece todo mundo. Vai vir um áudio de cinco minutos com o CEP, do lugar onde mora a pessoa. Você vai receber um vídeo do seu tio distante. E aí, vai começar o arquivo. E aí, seria maravilhoso. Seria. O arquivo confidencial. Cara... E aí, semana que vem, é de volta pra minha terra. Eu vou. Você vai pra lá. Você tem vontade de conhecer? Tenho, tenho vontade. Mas eu tenho mais vontade de conhecer lugares aqui do Brasil mesmo. Aqui do Brasil? Eu tenho muita vontade de ir pra Minas. Eu tenho parte de família também, que é de Minas Gerais, mas eu nunca fui. Sou uma farofinha gostosa de descendência. É, então, nossa. Eu também ainda não fui pra Minas, acredita? Acredito, não. Comeu o pão de queijo de verdade. Tem que ir, né? É, povo de Minas que vem pra cá fala que pão de queijo é horroroso. Pois é. E eu já gosto daqui, imagino de lá. Mas é diferente mesmo. Sim. Tem aquele que você dá um soco, né, pra comer. Ou você... Já viu o povo gravando vídeo, dando murro no pão de queijo pra comer? É. Então, outro dia a gente chegou um aqui... Gustavo Tubarão. Gustavo Tubarão. Nem com murro ele ia amolecer. Porque a gente pediu um pão de queijo aqui, que se eu tacasse na sua cabeça ia fazer um estrago. E foi engraçado, porque a gente tava no ao vivo, e aí chegou o pão de queijo, e aí a Vani colocou a cestinha toda aqui que chegou, né? Do pão de queijo, do mini pão de queijo. Aí eu peguei um, aí elas pegam um. Era concurso isso aí. Eu coloquei na boca, e fiz assim, e parou, parou, assim, e aí comeu. Aí eu falei assim, não, pera, pera um pouquinho aqui. Pera um pouquinho. São meus caninos. E eu fiquei, aí eu olhei, eu olhei pra ela, esperando a reação dela, porque daí ela iria me olhar, certo? Não, ela comeu. É o normal, mastigando, sim. Aí eu falei assim. Mas o negócio, não é que tava crocantinho. Tava duro mesmo. Tava um tijolo. De verdade, duro. Caraca, se eu mordo um desse, a lente vai aqui, ó, no seu café. Vai, ó. Vai rapidinho. E aí foi, mas aí depois a gente, aí eu entendi que, eu acho que o pessoal da loja mandou uma fornada, uma fornada velha. E aí era sorteio mesmo. Aí uma hora a Yas pegou um que tava de matar gente do terceiro andar. E eu falei, tá, caraca, que isso? Tá, você joga lá de cima? Falando em pão de queijo, a gente falou do meu pai agora, até outro dia meu pai achava que o nome do pão de queijo era bom de queijo. Como assim? É, ele sempre falou bom de queijo, bom de queijo. E eu, o quê, pai? Bom de queijo. Você fala, pai, é bom, mas não é isso. É bom e é de queijo. Bom de queijo. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Tem. Acho que tinha que mudar o nome pra bom de queijo. Eu vou fazer uma marca. Mas tem um amigo meu que ele achava que o nome da cidade era Budas Artes. E ele achava que o em... Isso, que o em era a preposição. É que nem o doutor Alzo e o Varela, né? O doutor Alzo. Aí uma vez a gente, eu juro por tudo, a gente foi fazer um show lá, a gente no caminho dele, embo. Falei, embo. Por que ele? Eu achava que era Budas Artes. Budas. Vários Budas Artes. Seguindo essa linha, a minha mãe me conta que ela tinha um tio, que chamava Tio Hélio. E ela achava que o nome dele era Tio Hélio. E chamava ele de Tio Tio Hélio. Tio Tio Hélio. Cara, quando ela fala aí... Um abraço, Tio Tio Hélio. Tio Tio Hélio, parabéns, beijo. Caraca. Maravilhoso. A gente escuta umas palavras. Cara, que coisa maravilhosa isso. Tio Tio Hélio. A gente conseguiu uma seleção incrível de palavras aqui. Bom de queijo, Budas Artes e Tio Tio Hélio. E o clássico sorvete de palmilha, que meu pai... Não, não, calma aí. E o de napolitano é o metropolitano. Ele tem uma dificuldade com o nome de comida. Cara, eu acho que se a gente abrir uma pauta sobre falar sobre os assuntos do seu pai, a gente vai ficar aqui o dia inteiro da linha de rádio. Não, aí já vai outro episódio. Com certeza, cara. Nossa, meu Deus, aquele BG agora. Tem cinco minutos de episódio, eu já engasguei, eu já chorei. Olha, o Tibi Xerani tá tranquilo. O que tá ótimo. Vamos, todos aprendemos a falar? Tá tranquilo. Tibi Xerani. Traz um bom de queijo pra mim. Mas mole ou duro. Um normal, por favor. Um normal. De Minas. Que dê pra comer. E cara, você sempre quis... Você sempre teve um pé nas artes, assim? Minha mãe cantava bastante quando eu era novinha. Eu acompanhava... Nunca cantou profissionalmente. Ela gostava de karaokê. Eu sempre vivi. Eu tive um tio. Irmão da minha avó. Não era o tio Ed. Eu tô me... Oi, Arras. Eu tô me segurando aqui. Eu tive um tio... Porque você perguntou se era Tio Pera Arte. Falei, ô, um Budas. Não é, Saks? Esse tio, irmão da minha avó. Ele era músico. Tocava todo tipo de instrumento. Ele era fotógrafo. Ele era artista mesmo. Não cheguei a conhecê-lo, mas eu sei da história. E minha mãe também sempre gostou muito de cantar. Então, foi uma coisa que eu meio que cresci junto. E eu amo música. Eu gostava muito de ouvir música. Eu era aquela menininha que ficava vendo TVZ. E sabia todas as músicas de core sorteado. E foi assim que eu comecei a gostar de música. Você aprendeu a cantar sozinha? Só. Caraca. Sozinha. Sua voz é muito bonita mesmo. Obrigada. É, caraca. Posso dizer o mesmo depois que eu ouvi a sua. Que isso, Isabela? É, vocês falaram que você canta. Eu quero ouvir. Qual é isso? Pega o violão. Pega o violão pra Yasmin, produção. Até o final desse programa, a gente canta alguma coisa. Já rolou uma promessa. Fechado. Até o final. Se a chuva parar. Não. Não, coloca parênteses. Não, 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 não. A pessoa começa a mudar a regra no meio do jogo. Fechado, mas... Não, mas é que na verdade, quem ganha, perde. Você não sabia? Se a gente falar exatamente oito mil palavras durante esse podcast. Não dá pra brincar com a pessoa assim. A gente canta. Mas, cara, como que tá a sua vida hoje em dia? Porque você é uma mulher independente. A última vez que a gente se falou, assim, que a gente conversou, você tava trampando num emprego fixo, né? Sim. Troquei de emprego recentemente. Porque eu tava me dedicando mais do que eu tava tendo retorno. E eu acho que hoje em dia abrir mão da minha saúde mental é uma coisa que eu não tô disposta a fazer. Então, aquela coisa, você se terceirizar por uma empresa... Quando a gente trabalha CLT, a gente sabe que a gente é número. E minha vida nunca mudou, desde que tudo e tudo que aconteceu sempre foi a mesma coisa. Eu só tive que ir me adaptando com o tempo, né? Entender como que é uma vida social. Passei 18 anos sem sair de casa. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a entender esse formato de trabalhar pra outras pessoas. E a saúde mental, ela pega muito, né? Ainda mais eu que trabalho com o público. É, então. Então... Você foi de não socializar pra trabalhar com o público. Aí eu não tava dando certo, mas pra mim troquei. Tô na mesma vertente, em outra empresa e tá sendo muito melhor. Agora eu tenho tempo pra mim, consigo me cuidar. E aí troquei por essa razão. E minha vida tá bem. Hoje tá muito melhor. Tenho me sentido bem também. Investindo em coisas que eu gosto de fazer. Cantar me faz muito bem. Então, eu tô muito melhor do que eu estive há um tempo atrás. Planos pro futuro, fazendo, né? Sim, planejando, focando em conciliar, por enquanto, o meu trabalho com a parte artística. E pra breve, conseguir viver só da parte artística. Você é daqui mesmo? São Paulo? Sou de São Paulo. Nascida aqui? Nascida aqui. E você passou a infância toda aqui? Chegou a sair pra algum lugar ou não? Sempre... Já viajei pro Rio de Janeiro, mas nunca mudei. Não pra morar? Não. Sempre aqui. E a família é grande? Não. Como era... Cara, minha família, ela é bem grande, mas eu tive mais convívio com a parte da minha mãe. Então, eu tenho duas tias, um tio, vários primos. É uma família bem padrãozinha, assim, no mais. Bem tranquila. Mas de criança, você já pensava em ir pra área artística ou não? É algo que é bem recente mesmo. Foi mais pelo feedback das pessoas que eu comecei a me dar conta de que poderia ser algo. Porque pra mim era só hobby. Pra mim era só divertimento. Você achava que, tipo, ia levar... É, que eu ia viver fazendo isso pra mim, não pros outros. E aí, hoje em dia, eu vejo de outra forma. E tá sendo super legal. Quais foram, assim, as suas principais dificuldades de... Quando você encontrou o mundo? Porque você vivia dentro do seu quarto, né? Você tava falando, você não socializava. Qual foi? O que você falou? Meu Deus, eu não sei fazer amizade. Ou eu não sei lidar com isso. O que você sentiu? Me posicionar. Porque, querendo ou não, né? Vivendo numa casa onde, até então, meu pai provia tudo. E aí, depois, eu tive que passar com a minha mãe. Correr atrás de financeiro, de aluguel, de residência, de alimentação e de responsabilidades. Estando com o psicológico abalado, foi muito difícil conciliar uma recuperação com outra recuperação. Foi muito louco, assim. E lidando com muita coisa sozinha, né? Sim. E jovem. Eu tinha 18 pra 19 anos, né? Hoje eu estou com 22. E, cara, foi muito difícil pra mim. Pra mim, por passar por situações constrangedoras na rua. Ah, você não é a menina de tal. E era uma coisa que eu queria esquecer e eu não conseguia. Foram três anos tentando esquecer. É uma coisa que não tava, sabe? Uma coisa que faz parte da sua história. Hoje, você se sente um pouco mais confortável em compartilhar como você se sente sobre isso? Porque eu levei... Eu comecei a entender que se eu ficar fugindo disso, não vai passar. Sabe? Não é como se eu pudesse excluir esse capítulo da minha vida. Ele faz parte. Foi e sempre vai ser muito doloroso. Mas é aquela coisa. A dor, ela não passa. A gente se acostuma. Então, quando eu entendi isso que... E outra, que eu não sou definida por isso. Que eu tenho muito mais atributos. Que eu tenho muito mais coisas positivas do que negativas pra passar. Exato. Ficou mais tranquilo. Foi até por isso que a gente colocou na sua descrição cantora ou artista, né? Na agenda. E não um parênteses de que você fez parte desse caso. Mas eu acho importante a gente também explicar pra galera que chegou através do nome. Claro que a gente não vai deixar isso no título do episódio. Sim. Pra não te definir. Sim, claro. Mas é importante explicar pra galera sobre o que você passou. Sobre de qual caso você fez parte, infelizmente. Que é o do ator Rafael Miguel. Sim. Né? A Isabela que tá aqui é filha do Paulo Cupertino. E é importante dizer também que ela não tá aqui pra ser porta-voz do caso. Ela não vai ficar tirando suas dúvidas sobre detalhes. Até porque tá em segredo de justiça ainda, Isa. Está. Acredito que até definiu uma sentença, né? Teve algumas audiências já. Ah, mas é algo que eu não fico muito me adentrando, não. Não sei o que tá lá. Então, ela vai contar a história dela. Sim. A vivência dela. Até onde ela quiser, né? Até tinha falado aqui no episódio com o Beto Ribeiro, né? Sobre esse caso. Porque eu falei, cara, não tem um... Um capítulo sobre isso, sobre esse caso. Perguntei pra ele. Ele falou, cara, tem a filha dele e tal. Eu falei assim, eu sou amiga da filha dele, que é a Isabela. Só que eu nunca tive coragem de perguntar isso pra você. Você sabe disso. Sim, é uma coisa delicada, né? É uma coisa delicada. Eu sempre falo, gente, eu não tenho ressalvas sobre falar sobre esse assunto. É uma coisa que não tem o que fazer. Faz parte. E é uma coisa que, às vezes, a gente passa por situações e, no falar, a gente acaba ajudando outras pessoas. Que ou estão passando, ou algo parecido, ou semelhante, ou... Enfim, eu lembro, eu tava comentando hoje, eu tava tomando café com as minhas amigas de manhã. E eu achei curioso, a palavra é essa. Como eu falei uma frase aqui, que era sobre mim, sobre a minha vida. É o lance da má da minha filha, que eu tava falando sobre o distanciamento que o pai impôs, né? Dela, na criação dela. E eu falei isso aqui. E eu fico, até hoje, impressionada com a quantidade de mães solos que... Caramba, quando você falou isso, caramba, você falou isso, era pra lá... Então, assim, a gente não sabe onde chega. A gente não tem noção. Então, se a gente tem uma experiência, e se essa experiência pode ajudar de qualquer forma alguém, né? Com certeza. Então, como a gente tem esse espaço aqui, a gente tem o alcance. A gente já falou disso até uma vez, que a gente tem o espaço, mas a gente não detém todos os assuntos do mundo. Então, se a gente pode trazer alguém que, de repente, fala sobre a família narcisista, alguém que fala sobre... E aí a gente consegue chegar na pessoa que tá assistindo. Sim, alcançar outros lugares, né? Por que não usar esse espaço pra levar uma mensagem que ajude? Eu vejo diariamente, durante esses últimos anos, mensagens de você me inspira, você me passa muita força. Eu fico feliz de ver você vivendo. Acho que hoje o que mais me deixa feliz é as pessoas falando, eu fico muito feliz que você tá vivendo a sua vida. E você tá passando uma luz diferente. E isso não tem preço. Isso não tem preço, de verdade. Então, se eu puder, de alguma forma, com a minha história, hoje, sendo capaz de falar sobre ela, inspirar e ajudar alguém, eu tô super à disposição pra isso. Acho que é a única forma que eu consigo trazer alguma coisa positiva pra tudo que passou, né? Exatamente, cara. E você sempre se expressou muito bem. Mesmo diante, assim, das partes mais difíceis, né? Quando a imprensa vai toda em cima de você. Porque acontece uma coisa no caso, você tava quieta na sua. Aí, do nada, a imprensa... Todo mundo em cima de você, na internet, todo mundo em cima de você. No dia que meu pai foi preso, eu estava num processo seletivo na empresa. E meu celular começou a tocar, e, tipo, meu celular pipocando, assim, e eu não tava entendendo nada. Falei, caramba, aí não sei o que, dá a tena, e bate, e não sei o que. Falei, agora, e agora? Aí, meu, só sei que eu atendi, e todo mundo comemorando no telefone, ele foi preso, não sei o que. Aí eu, gente, tá, mas agora não dá. Agora eu tô trabalhando. Fazendo algo que é pro seu futuro, sabe? E eu tava em fase de processo seletivo, e pra mim foi uma situação que eu cheguei ao ponto de entrar numa sala, e meu celular tocando, e eu olhando pro celular, e falei, caramba, ninguém aqui sabe quem eu sou. Eu vou ter que falar. Foi horrível, foi uma situação péssima. Na empresa, você disse? Na empresa, não sabiam. E aí eu tive que chegar no meu, então, chefe, e falei, olha, chorando horrores, toda lavada. Falei, olha, então, você não deve saber, mas a situação é essa, é essa, é essa, sou a fulana de tal, que aconteceu o caso tal. Não sei qual é a sua posição, mediante o que tá acontecendo agora, mas eu tô sendo sincera, porque eu preciso ser. Nossa, você foi muito forte, muito madura. Meu Deus do céu. Porque eu fico imaginando assim, é, são três situações difíceis juntas. É lidar com o fato, é lidar com a perseguição, porque aí você já tá com a dor do fato, tendo que lidar com a encheção de saco, porque, né, desculpa a palavra, mas é, é uma encheção de saco. Porque, tipo assim, meu Deus, vocês tão entendendo que eu tô lidando com uma dor? Dá pra não ter encheção de saco, mas não tem. Ninguém pergunta se ela tá bem, quando não tá acontecendo nada no caso. Ninguém fala, como é que você tá lidando? Você tá precisando de alguma coisa? Não tem. Mas quando acontece, ela vai falar. E aí, e aí é, a dor, a encheção de saco e o nervosismo profissional. Sim. E aí, pega tudo isso, bota numa garota, fala, te vira aí. Mas nesse momento, acredito que eu fui mais sensata possível, que foi o seguinte, falei, olha, a situação é essa e eu tô deixando a seu critério a decisão que você vai tomar. Se você vai permitir com que eu continue no processo seletivo, ou se você vai me dispensar. Aí ele falou, Isa, você tá de cara, tá na cara que você vai dar super certo aqui. Só que seu trabalho, ele exige psicológico. E nesse momento, você não tem. Então, vai pra casa, eu vou te dispensar, resolve a sua vida. E quando você estiver bem, você me manda mensagem, porque as portas estão abertas pra você. E foi feito. É, ele também tomou uma decisão. Sim, super. Dei um tempo e voltei. Aí também você pensa, né? Pô, ele não podia ter mantido, mas talvez se ele tivesse mantido, não fosse melhor pra você também. Não. Né? E exigir de você uma situação que você não tava no momento. Exato. Então, ele foi sensato, eu fui sensata. Naquele momento, a única coisa sensata que aconteceu foi isso mesmo. Depois eu tive que ir pra casa de Uber, porque eu não tava... Meu, todos os bares, todos os lugares, tava na minha cara na TV. Depois de anos que nada tinha acontecido. Então, foi muito um processo. Foi esse ano passado, né? Foi muito tipo, beleza, agora tá tudo bem. Agora tá tudo ruim. Agora eu posso andar na rua, agora eu não posso mais. É. E ficava isso, indo e voltando. Tanto que eu fiquei um ano fora das redes sociais pra poder trabalhar. Qual era o momento que você estava... Porque você relatou o momento que você tava quando voltou a notícia, né? Mas que momento você tava vivendo quando o fato aconteceu? Cara, eu tava vivendo um momento onde eu tava entrando numa ótima empresa, eu tava me reconhecendo como pessoa, sabe? Eu passei por esse processo muitas vezes. Mas você diz quando aconteceu a tragédia ou quando aconteceu a prisão? Ah, a tragédia? Qual momento eu estava? Em que sentido da vida? Como tava a sua vida? Porque você relatou, assim, que você tava num processo seletivo e tal, quando veio a notícia e começou a ter que lidar. Então, imagina assim, antes de começar todo o pesadelo, como você estava? Cara, eu era muito menininha. Tava saindo da escola ainda. Eu tinha acabado de sair do ensino médio. Tinha recém-completado os 18 anos. E tava vivendo a minha vida normal, assim. Com as diversidades que eu já tinha da minha vida mesmo, antes da tragédia mesmo. Você já tinha entrado na faculdade? Não, nunca entrei. Tenho muita vontade, inclusive. Mas não tinha ainda. Já acabaram de terminar o ensino médio, de fato. Era muito recente tudo. E eu não tinha noção de nada. Noção de mundo, noção de vida social. Nada. Tava, tipo, muito reclusa. Então, foi muita coisa junta. Foi bem difícil. De criança, você sempre foi filha única? Não. Eu tenho um irmão de 17 anos, com a minha mãe e com o meu pai. Mas dois só da parte do meu pai. E vocês foram criados juntos? Não, só o meu irmão de 17. Os outros dois eu não tenho contato. Entendi. Como que era a sua infância? Você estranhava os coleguinhas na escola? Ou era tranquilo, normal? Não, porque eu tive o privilégio de estudar na mesma escola durante 13 anos. Então, eu tive uma vida social dentro da escola. Fiz amigos, tive ciclos sociais. Tenho uma amiga hoje que é minha melhor amiga de 13 anos, desde pequena. E na escola, minha vida era boa. O problema mais era não ter uma vida social fora disso. Então, era da escola pra casa, de casa pra escola. E não saía pra lugar nenhum. Se ir pra casa de amiguinho, de amiguinha, vetado. Era muito raro. Minha mãe tinha que brigar muito, falar com o meu pai. Tipo assim, deixa ela ir, só um pouco, pra ela viver um pouquinho. Mas sempre tudo muito restrito. E sua mãe fazia o quê? Se você se sentia confortável de falar? Minha mãe, ela sempre trabalhou. Sempre foi independente. Só que com o passar dos anos, por conta da relação tóxica com o meu pai, ela foi sendo podada por ele, né? Então, na época que tudo aconteceu, ela já não trabalhava mais. Ela já tava também totalmente... Dependente. Dependente. Do mínimo. E isso vocês viam dentro de casa desde pequenos? Sim. A gente viveu... A gente acompanhou, na verdade, a regressão da minha mãe. Minha mãe, ela era a mulher que eu queria ser. Quando eu era mais novinha. Sempre muito independente. Sempre linda, empoderada. E isso foi acabando com o tempo. Acho que foi uma das maiores dores com relação à minha mãe. Foi ver ela sendo podada por ele, sabe? Porque é uma pessoa que te inspira. Você vê que ela perdeu a voz. E eu também não podia devolver essa voz pra ela, porque a gente tava ali tentando segurar as pontas. Então, era sempre bem complicado essa questão. Se você não se sentir confortável de falar sobre qualquer coisa, você fala pra parar. Não. Eu vi um relato da sua mãe em que ela disse que ela gostou do seu pai por pouco tempo. O resto foi ela presa. Eu não concordo. Ah, é? Eu não concordo, porque eu acompanhei o pós. O processo dela mesma entender que ele já não tava mais nas nossas vidas. Puxa um pouquinho. Pode ficar encostada. Só leva ele. Isso. Então, eu vejo que hoje ela tá conseguindo se desvincular dele. Ela tá vivendo. Ela tá voltando a se reconhecer como pessoa. Tá num relacionamento. Tá vivendo, de fato. Saindo. Coisa que ela não fazia a minha vida inteira. 22 anos. Então, durante todo esse período, ela gostou dele, sim. Só que é uma coisa que eu acredito que pra ela deve ser difícil de admitir. Entendi. Porque falar que você gosta de uma pessoa que te fez mal... É. Mas não é culpa dela. Não, não é mesmo. É que fica uma briga com o amor próprio, né? Sim. É uma luta muito grande. Tipo, como eu me permiti chegar nesse ponto. Exato. De me terceirizar a ponto de aceitar coisas que ninguém aceitaria. Porque se eu gosto tanto de alguém que não me trata bem, quer dizer que eu não me gosto tanto. Exato. E dizer isso soa muito estranho. Sim. Né? Então, é muito difícil, de fato. Mas é, e hoje a gente vive bem melhor nesse sentido. Ela tá vivendo mais, tá saindo mais. E eu acompanho de longe. Eu dou super espaço pra ela. Não fico pesando. Você acha que ela já voltou a ser aquela pessoa que você reconhecia antes? Tá voltando aos pouquinhos. Ela tá voltando e... Mas eu não crio expectativa, não. Porque é uma pessoa que passou por tudo que passou. Tem altos e baixos. E eu não vou ficar esperando com que ela seja de novo. É muito tempo, né? É uma vida. É. Pois é. É uma vida. É uma vida. E cada um tem seu processo de cura, né? Com certeza. Nossa. Eu imagino também a força dela. A força que ela teve. Sim. E você, por não ter socializado antes, então você não teve, assim, a... Você não viveu o seu primeiro amor no começo da adolescência ali. Foi um pouquinho mais tarde. Foi quando você conheceu o Rafael. Foi. Foi quando eu conheci o Rafa. Então, é que foi uma coisa muito utópica, né? Foi uma coisa muito fora. Foi pique coisa de cineminha mesmo. Hoje eu penso, um pensamento que me pega muito é, talvez hoje, se eu o conhecesse com a mentalidade, com a vida que eu tenho hoje, a gente não teria a mesma... Conexão. Conexão. Porque eu era muito menina de tudo. Ele também era um menino muito doce, sabe? Mentalidade parecida, gostos parecidos. Então, meio que casou pro momento que a gente viveu. Só que foi uma coisa muito breve, né? Foi intenso, mas foi breve. Então, eu não tive aquela coisa de deitezinho, de ir no shopping, de passear, de fazer. Foi bem diferente. Você conheceu ele aonde? Você já conhecia ele da TV, não? Já. Eu conheci ele pelo Instagram. Mandei uma solicitação. Ele me seguiu de volta. A gente começou a conversar e foi indo naturalmente mesmo. Só que eu não fui aquela, tipo, tiete. Tipo, você vai ter tiquetitas. A gente começou a conversar normal. E aí, foi muito instantânea, assim, a gente se gostar. Foi bem bacana. Vocês moravam próximos e tal? Sim. Eu já tinha o visto em lugares próximos da minha casa. Ponto de ônibus, na igreja. Por isso que você falou, ah, posso conhecer esse menino. Exato, exatamente. Era uma coisa menos TV e mais realidade. É, porque ele já estava vivendo isso, né? Ele já estava fora da mídia, tinha um tempo, vivendo normal. Ele era professor de inglês. Ele vivia uma vida normal, tranquila. Ele também tinha 18? Não, na época que eu o conheci, ele tinha 22. Ah, ele era mais velho. Ele era, só não parecia, mas ele era... É, com muita carinha de neném também. Magrinho, pequenininho. Mas ele era mais velho. E foi isso. E aí a gente começou a conversar. Ficamos conversando por um mês, antes de nos vermos pessoalmente. Depois a gente se encontrou num dia que eu saí da escola, numa pracinha, perto da escola. E como foi? Foi muito louco. A gente ficou conversando, né? Só eu conversei sozinha. Ele só ficou... Sério. Eu falo isso sempre, porque ele estava tão, assim, extasiado de estar me vendo. Aquela coisa. Tipo, um mês vendo ela online. Agora eu estou vendo ela aqui. E ele ficava aqui olhando e eu falando e... Falava, falava, falava. Também era o primeiro namoro dele? Não era. Pior que não era. Mas, sei lá, o que que passou na cabeça dele. Eu só sei que foi... Estava encantado. É. E você também. Sim. Foi bem casado. Foi bem certinho. E quanto tempo pra vocês falarem, caramba, vamos namorar? Foi quanto tempo? Olha, a gente meio que não chegou a falar. O pedido não chegou a vir propriamente, né? Mas chegou um ponto em que eu quis afastá-lo de mim. Porque eu sabia da vida que eu levava. Eu sabia que eu não poderia exigir que ele esperasse eu ter a minha liberdade pra gente ficar junto. E aí eu tentei falar pra ele. Falei, olha, minha vida é assim. Assim, assim, assado. Não dá pra gente ficar junto por isso, isso e isso. Só que meio que não funcionou. Porque a gente se gostava demais. Então a gente foi levando como dava. Quando você diz esperar ficar livre, você se sentia aprisionada mesmo? Sim. Na sua vida? Muito. Era coisa, tipo, às vezes eu não poder sair na janela. Era muito sério. Ficar sem celular? Ficar sem celular. Ficar incomunicável. Qual o motivo pra isso? Patologia. Só pode. Coisa da cabeça do meu pai. Não é possível. A tua previsão era essa liberdade que você tinha como meta. Era assim, vou me formar, isso, vou trabalhar. Era esse cálculo. Era essa a ideia. Uma vontade, né? Mas também não sei se seria possível, sabia? Hoje eu penso isso. Porque chegou num nível tão catastrófico que eu penso, de repente, até depois dos 18, eu não teria a liberdade que eu queria. O que que poderia vir após? O que que ele poderia fazer quando eu começasse a falar, meu, agora eu não preciso mais de você? Sabe? Então, fica esse questionamento. Sim. Ou poderia ser uma prisão psicológica também, mesmo você conseguindo sair dali, porque existe também, né? Um abuso psicológico muito forte que te deixaria aprisionado. Minha mãe, que é uma mulher adulta independente, passou por isso, porque eu como filha não passaria. Então, fica um questionamento. O seu irmão já tinha saído de casa? Não, ele é menor, né? Então... Ah, tá. Ele era mais novo. Ele era bem pequenininho. Era o mesmo padrão com vocês dois? Não. Nunca é. Eu sou a única filha mulher de quatro filhos. Então, meu pai falava, você vai namorar depois dos 30, se eu deixar. Sabe? Era bem assim. E ele, uma pessoa machista, misógino, era... Se eu tivesse sentada, por exemplo, assistindo televisão, você não tem nada pra fazer? Você não tem o chão pra varrer? Você não tem uma casa pra limpar? Assim. Eu tinha que estar sempre limpando casa, fazendo alguma coisa em atividade, coisa de trabalho doméstico mesmo, porque pra ele era pra isso que mulher servia. Então, essa era a vida que eu levava. Comia mesmo. Ele vivia lá com vocês, não? Às vezes. Ele não morava comigo, mas ele, como trabalhava próximo, né? No mesmo quadrante, ele ia direto em casa e ficava monitorando o que a gente fazia. Muito louco. Nossa, cara. É insano. Hoje em dia, se eu paro pra pensar, eu falo, caramba, que loucura. Você contando, relatando a história, você sente esse estranhamento, né? Só que hoje eu vejo de fora. É, então, você vê de fora, falando, caraca, eu vivi isso. Sim. Hoje eu tenho uma visão muito por cima, assim. Tipo, caramba, que vida. Enquanto você tava, porque agora você tem a visão de fora, né? Mas enquanto você tava, você tinha a consciência de, tipo, isso é diferente do que todas as minhas amigas têm? Ou você ainda não tinha essa visão? Não tanto. Não tinha tanto, porque eu não tinha como acompanhar a vida dos meus amigos, né? Mas eu lidava muito mais com questões internas do que externas. Por exemplo, dos meus 14 pra 15 anos, eu tive bulimia. Eu tive bulimia e a ponto de eu chegar a pesar 49 quilos com a estatura que eu tenho hoje. Nossa! E era coisa de as pessoas da minha família verem e não ter aquele cuidado, falar, você tá ridícula. Ou você tá doente, né? Não, você tá doente, não chegava. Você tá feia. Você tá ridícula. E eu, não, tá tudo bem. Tô bem, tô, tô bem. Na escola também, nossa, você tá magra. Tá tudo bem. Tô ótima. E aí, quando meu pai chegou em mim pra falar sobre, ele falou, você tá triste? Falei, eu tô. Ele falou, limpa a casa que passa. Ocupa a sua cabeça. Desse jeito. E aí, eu tomei a decisão, eu comigo mesma, de falar, não, não vai ser assim. Sempre foi desse jeito. Teve um dia que eu sentei na beira da cama e chorei, chorei, chorei. Falei, Deus, eu não vou passar por isso. Eu não vou passar por isso. E eu, comigo mesma, comecei a me cuidar, comecei a correr atrás de... Me reerguei, sabe? E foi a minha superação. Não havia momentos de carinho, de paternidade? Não. De um cuidado, sabe? Dizer um eu te amo. Um abraço de pai? Não, não. Vezes que eu tentava me aproximar dele, por exemplo, um dia eu tentei abraçar ele e me empurrou. Sabe? Ele era muito... Sei lá o que ele sentia, se ele sentia ameaçado, porque eu já tinha tendência a ser uma mulher independente. E isso é uma coisa que, pra um cara com essa visão machista e misógena, não é, entendeu? Atrativa. Então, ver que a minha filha tá batendo de frente comigo, eu vou ter que podar. Entendeu? E você chegou a conversar com sua mãe sobre? Por que que isso acontece, sabe? Questionar? Ai, minha mãe também já não tava nas melhores pra poder me orientar. Ela tava numa situação muito parecida, né? Ela falava, filha, seu pai é difícil. Não tinha como ela me orientar. A pessoa já tá com o psicológico abalado há tantos anos. Sim. Vai falar o quê pra mim, sabe? Ela só tentava ser o melhor que ela podia. Pra mim, como mãe, pra suprir o que ele não me dava, como pai. Caramba, cara. E não tinha alguma atividade na escola que te distraísse desse mundo? Uma atividade extracurricular? Alguma coisa com as artes? Já fiz teatro na escola. Eu escrevi uma peça de teatro na escola, na minha formatura terceiro médio. E tinha aula de música também. Mas na escola, em si, me agradava muito. Sempre gostei de estudar. Você preferiu o ambiente escolar, né? Sempre gostei de estudar. Sempre fui uma boa aluna. Sempre me destaquei em tudo que eu fazia dentro da escola. Então, sempre foi uma válvula de escape pra mim, a escola. Treze anos ali que eu passei, todos os dias, tendo um momento de tranquilidade, sabe? Então, a escola sempre foi uma coisa positiva. Por isso que eu tenho vontade de estudar hoje, de fazer faculdade, porque eu tenho saudades. Desse ambiente, né? Não, acho que você se daria muito bem. Qual curso você escolheria hoje? Eu quero fazer psicologia. Desde pequena. Que legal. A filha da Cris tá se formando em psicologia agora. É meu sonho. É, então. Vai em frente. Vai em frente. E qual que era a visão dos seus pais sobre trabalho? Tipo, sobre futuro? Eles eram desses pais que falavam, ah, o que você vai fazer no vestibular? Você tem que trabalhar? Ou era mais... Não te dar essa visão sobre o futuro, sabe? Não, não era uma pauta, tipo assim, de almoço, sabe? A gente não tinha essas conversas abertamente. Quando eu comentava sobre o que eu queria fazer, ninguém me dava muita atenção. Assim, meu, primeiro você termina o ensino médio, faz o vestibular e corre atrás. Não tinha muita... Incentivo. Não, não tinha. Entendi. E aí, quando você conheceu o Rafa, deve ter sido um misto de emoções, porque como eu vou falar? É real. Mas ele foi, pra mim, uma pessoa que me apoiava em tudo que eu queria. Eu tenho cartas que ele me escreveu onde ele falava, eu tenho orgulho de estar ao lado de uma mulher forte e independente como você é. E eu não era, mas ele já me via antes de eu ser. Então, você ter... Ele escrevia cartas pra você? Ele me escrevia cartas. E ter uma pessoa que acredita em você acima de qualquer coisa já é uma motivação, sabe? Então, hoje eu sou muito feliz estando conquistando as minhas coisas, porque ele acreditou nisso e eu consegui também conquistar isso, sabe? Então, ele foi minha válvula de escape, ele. E isso te deu força até hoje, né? Pra caramba. Pra você seguir. Como você lidou com a sua saúde mental hoje, depois de tudo? Cara, eu busco fazer coisas que eu gosto, estar cercada dos meus amigos, não deixar as coisas de fora me afetarem. Hoje em dia, por exemplo, o comentário negativo não me afeta mais, porque eu já aprendi a lidar. Então, eu tento só viver um dia de cada vez e focar nos meus objetivos. Como você lidou com a internet indo em massa, assim, te seguir ou comentando coisas que você deveria ter feito ou não deveria ter feito, te apontando? Eu sofri bastante, eu chorava muito. Falava, como pode uma pessoa falar uma coisa dessa? Ela não tava lá. Essa pessoa não viu o que eu passei. Sempre é o negócio de culpar a vítima. Sim. Ah, mas você poderia ter evitado. Ah, mas a culpa foi sua também, porque você tinha que ter avisado ele antes. Sabe? Não é uma coisa que a gente prevê. É, de fora é muito fácil, né? Atrás da tela do celular, você é o juiz. Nossa, muito. A pessoa sabe tudo, exatamente o que você deveria ter feito. Mas quantas vezes as mesmas pessoas que me criticavam, depois mandavam mensagem me elogiando, eu falava, minha, essa pessoa não é normal, né? Ela é todóizinha da cabeça, tadinha. Quando eu comecei a ter essa visão, coitada, ela não sabe o que fala. Ou te manda, criticando, quando você responde. Ah, nossa, consegui chamar sua atenção, te adoro. É. Você é muito forte, te admiro. É, mas pra que você fez isso, cara? Sabendo tudo que eu... No seu caso, sabendo tudo que eu passei, por que você me gatilhou assim? Eles acham que a gente não vê, mas a gente vê. Claro. Mas hoje é uma questão muito de filtrar também. Depois de algumas entrevistas que eu dei, falando abertamente sobre, como eu tô falando agora, acabou aliviando um pouco, né? Porque eu fui muito transparente, desde o início da história até o final, falando a minha visão. E isso começou a fazer as pessoas entenderem, não, realmente, essa menina não tem como ter culpa. Com certeza. Ninguém escolhe passar por uma coisa dessa, né? Que pessoa é essa que fala assim, hum, vai acontecer isso, tudo bem, vou fazer. Não, ninguém, são consciência, faria isso. Sim. Pra alguém, enfim. Você quer falar sobre o fato? Você quer falar sobre o dia do ocorrido? Cara, acho que não tem muito o que falar a respeito disso, é um gatilho ainda, sempre vai ser. Mas hoje eu lido melhor com a parte mais social da coisa. O dia em si sempre vai ser um dia muito traumático pra mim. A parte mais social, você diz o quê? É, do decorrer dos fatos, do pós, de como eu lidei com tudo. Agora, o dia em si é algo que não agrega muito. Entendi. Eu ia te perguntar uma coisa sobre aquele momento que você tava falando que você imaginava, que você tentou afastar ele de você, né? Esse momento, porque você sabia a situação da sua mãe, eu entendia, ainda lá na adolescência, ainda sem ter muita experiência de mundo, mas você já tinha essa visão, pelo menos ali, precoce, né? Do que era. Mas você imaginava, tipo assim, minha mãe vai me apoiar, vou contar pra ela. Não, ela me apoiava, minha mãe sempre me apoiou. Ela me pedia muita paciência. Ela falava, filha, tenha paciência. Vou conversar com seu pai, tentou conversar com ele por várias vezes. Explicar, olha, ela tá gostando do menino, ele é um bom rapaz. Mas na cabeça de uma pessoa doente, não entra. Você pode falar o melhor cenário possível que na cabeça dele não entra. Ele só escutou o que ele quis e ficou furioso. Exatamente. Nesse momento em que ela tentou fazer esse meio de campo ali, ele chegou a chamar você ou deu alguma bronca ou alguma coisa? Não, ele deixava tudo por conta dela. Só manda... Ele mandava encerrar ou não? Ele falava que não ia permitir que eu não saía de casa, pra ele era meio que... Ela não vai fazer nada. Tava cômodo. É. Ela tá aqui sob meus cuidados e ela não vai fazer. Mas ele ficou muito mais em cima de eu ir pra qualquer canto depois que ele soube que eu tava gostando de uma pessoa. Se eu fosse, por exemplo, na padaria, você vai aonde? Vai fazer o quê? Desse jeito. E ele tirava seu celular pra você não se comunicar? Tirou, eu fiquei um ano sem celular. Eu fiquei um ano. Um ano? Um ano, incomunicável. Tirou meu celular. Foi muito louco. E você já tinha se formado? Já. Então você tava dentro de casa mesmo, não tinha... Uhum. Não tinha nem o contato... Eu digo assim, se eu fosse sem celular, mas indo pra escola, ainda tinha um... É, já tinha encerrado a escola. Não, não, era dentro de casa. O que você fazia, então? Cara, eu escrevia muito, eu lia, eu estudava coisas por fora. Eu, sei lá, ocupava minha mente como eu podia. Eu tinha meu irmão ali, muito próximo de mim. A gente tinha uma rotina bem padrão. Recebia amigos em casa, amigos próximos. Minha melhor amiga, Thaís, sempre foi muito minha parceira. Muito. Ela é uma irmã pra mim, assim, tanto que no dia... A sua amiga até hoje. No dia do ocorrido, ela foi a primeira pessoa que eu chamei. Uhum. E ela me acolheu, eu fiquei morando na casa dela um mês. Porque eu tava num estado muito catatônico, né? Assimilando coisas. Então ela cuidou de mim. E ela é minha irmãzaça da vida, assim. Toda vez que eu preciso de alguma coisa, ou ela também, a gente se fortalece nesse aspecto. Então ela vinha muito na minha casa. Pra me tirar um pouco da rotina, fazer alguma coisa comigo. Uhum. Ocupar meu tempo. Conversar, só de conversar já... Só de trocar ideia mesmo. Nossa, cara. Você tinha essas conversas com ela, de falar sobre esse assunto? Sim, a gente sempre foi muito aberta uma com a outra. Ela sabe da minha vida toda e ela sempre me apoiou em tudo. Vamos falar então sobre o pós, sobre você reconstruir a sua vida. Aconteceu, eu vi que você foi dar declaração pra imprensa, você foi com seus advogados. E depois disso, porque você tava praticamente sozinha, né? Depois você fala com depois, em que sentido, assim? Assim, um mês depois. Um mês depois das primeiras entrevistas. É, porque nitidamente você tava destruída ali. Sim. Tava destruída. E aí, o que deu a impressão é que você teve que pegar seus caquinhos sozinha. Sim. E falar, cara, eu vou sair disso daqui. Eu quero saber como é que foi esse processo. Durante os primeiros meses, eu me alimentava muito do assunto. Eu via muito coisas nas redes sociais. Mas é que é um processo muito complicado de falar. Porque não era só a situação em si que eu tava passando, da mídia, de tudo o que aconteceu. Era a dor que eu tava sentindo. Então, você ter que conciliar a parte de tô sendo exposta e tô sofrendo. E, meu, isso dói demais. E eu passei por muitos dias chorando até dormir. Eu chorava até dormir. Chorava, 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 chorava até dormir. Você deu entrevista sobre o caso sozinha naquele momento e contando. E ficar falando toda hora a mesma coisa e repetindo, sabe? Nossa, foi uma puta de malavagem cerebral pra mim. Você sentia que a mídia tava com algumas perguntas tendenciosas pra você? Extremamente capciosas. Extremamente. Ah, mas você imaginava que isso poderia acontecer? É. Entendeu? E eu sempre muito polida, muito educada. Não, de maneira nenhuma. Mas querendo mandar pro caralho, né? Porque, pô, como que eu ia imaginar isso? Não é possível. Você já tava com advogados a partir daí? Eu tive um advogado que não foi muito, né? Legal comigo, assim. Ele se aproveitou muito da minha fragilidade na época, por conta de mídia. E aí, depois, eu conheci os meus atuais advogados, que são o Ricardo e o Guilherme, que eles me dão todo o suporte necessário. Então, hoje, eu tô bem assessorada nesse sentido. Mas, na época, nada. Eu tava perdida. Tava avulsa, avulsa, muito perdida. Muita gente tentou se aproveitar de mim. Muita gente tentou se aproveitar de mim. Caramba, cara. Muita gente. Além de passar por tudo, tem que lidar com isso de gente tentando se aproveitar de um holofote de um crime. Sim. Sabe? Não é um holofote de, tipo, ah, sua música estourou, sabe? Que as pessoas já tentam se aproveitar. É o holofote de um crime, cara. Sim. De uma coisa que te destruiu. Ah, mas hoje, eu evito ficar recapitulando, porque eu já virei essa página. Aham. Eu fico, assim, na expectativa de acontecer alguma coisa com relação ao caso, e eu tenho que falar novamente sobre o assunto. Mas, hoje, eu me posiciono muito melhor. Sim. Sobre o que eu quero e o que eu não quero. O que eu acho justo, o que eu não acho justo. Você tá centrada. Sim. Não vou ficar reciclando uma parada que você pode dar um Google, sabe? Exato. Procura na internet. Você nem fala sobre isso nas suas redes sociais. Não, evito. Se eu colocar uma caixinha de perguntas, por exemplo, ah, você sente saudade do Rafa? É óbvio. Entendeu? Você já falou com o seu pai depois do caso? É óbvio que não. Sabe? Mas, é normal. A internet é terra de ninguém, né? Nossa. É. E aí, depois disso, você foi morar com a sua amiga? Isso. Fiquei um mês morando com a minha amiga. Depois, deu um tempo ali que eu já não tava mais à vontade de ficar lá. E fiquei morando com a minha avó durante um tempinho também. E depois que eu me senti pronta pra voltar pro ambiente, minha mãe, meu irmão e eu, morar junto, a gente voltou a morar junto e começou a reconstruir nossa vida. Minha mãe trabalhando, eu trabalhando, meu irmão estudando e a gente se ajudando pra conseguir viver. E até hoje é assim. A gente se ajuda, divide as coisas. Só que meu objetivo hoje é morar só, né? Ah, tá. Então, eu vou ajudando até onde eu posso e quando eu estiver estabilizada, eu vou seguir meu caminho, porque eu já tô preparada pra isso. E dentro de casa é um assunto que não se comenta? Não. Não falamos sobre, porque não tem o que falar. Já machucou demais pra ficar reciclando. Agora eu tô mais focada em mudança. Com certeza. E aí, depois disso, você falou, cara, vou atrás das minhas coisas, né? Sim. Vou mudar a minha vida. Sim, a questão da música, por exemplo, é uma coisa que eu, como eu disse, fazia por hobby. E aí, amigos próximos a mim falaram, Isa, você canta? Eu falei, canto, canto no dia a dia. Vou no karaokê com a Thaís, por exemplo, e a gente canta. Ele, não, Isa, você canta? Aí, um dia, eles estavam tocando no bar e eles me chamaram pra cantar no palco. E foi um retorno muito louco. Eu falei, cara, eu canto, né? Vamos cantar, então. E aí, eu tô indo. O seu estilo, o seu corte de cabelo, tudo teve a ver com o fato de você se reconstruir? Total. Eu mudei de cabelo muitas vezes depois do que aconteceu. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de mudar. Eu me sinto feliz mudando. Acho que faz parte de um processo de transformação. E hoje eu me identifico muito com como eu estou, sabe? Acho que eu cheguei num ponto de falar, agora eu sou eu. Ah, Isa, mas você não quer voltar com o seu cabelo cacheado? Um dia? Quem sabe, se eu sentir vontade. Mas é que eu associo muito o meu cabelo cachadinho, bonitinho, com aquela menininha daquela época. Que não sou mais. Então, hoje eu sou bem segura de mim, assim. Do meu estilo, do meu jeito, de tudo. Você teve que amadurecer, né? De um mês pra outro. É, eu tenho 22 anos só, né? É? Então, é impressionante. É impressionante. Até pra mim, às vezes. Falo, caramba, eu tenho muita vida pra viver ainda, mas eu já vivi tanta coisa. O que vai vir agora? E foi uma das coisas que o pessoal mais comentou quando você deu o seu pronunciamento, de como você parecia tão madura e tinha um vocabulário, uma maneira de expressar muito acima da média dos jovens da sua idade, sabe? Sim. Mas isso é uma coisa de criação da parte da minha mãe mesmo, que ela sempre foi muito transparente comigo. E eu também tive que ser por conta de ser a irmã mais velha, que tinha que passar pro meu irmão as coisas como elas eram. E, sabe? Estudar também sempre foi uma válvula de escape pra mim. Por isso que eu sou grata pelo dom da oratória que eu tenho, porque eu consigo falar e me expressar muito bem. E na área de psicologia, você queria o quê, especificamente? Eu sempre gostei dessa coisa de estudar o cérebro humano, o comportamento humano. Eu acho muito legal, socialmente falando, sabe? Entender as pessoas e o ambiente em que elas vivem. Eu acho muito legal. Atender, né? Sim. Ajudar as pessoas a se entenderem. Eu acho super legal. Porque o período em que eu fiz terapia foi crucial pra mim também. Pra eu entender muita coisa que vem de lá de trás, que não depende só de mim. Parar de sentir culpa por coisas que eu não tenho culpa. Isso ajuda muito. A sua vontade é clínica? É. Muito legal. É uma maneira também de devolver, né? Sim. O que você recebeu quando precisou. Exatamente. Muito legal. Nossa, eu tava com uma pergunta aqui na cabeça. Nesse exato segundo, ela fez... Era mentira. Sempre. A gente fala isso, né? Não era. Ih, era mentira. Não era. Era sobre isso da faculdade, cara. Nossa, o que que é? Psicologia, psicologia. É, então. Caramba. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Próximo. Ah, então, já lembrei. Lembrei, lembrei. Era sobre as suas redes sociais. Porque você ganhou um público gigante. Sim. No seu Instagram, por exemplo. Mais de 300 mil seguidores. Sim. Aí você falou, cara, as pessoas estão aqui agora e eu preciso converter essas pessoas pro meu trabalho. Como é que você lidou com isso? Você falou, cara, o que que eu vou postar por aqui, por exemplo? Como eu tenho uma rotina bem corrida com relação ao meu trabalho do dia a dia, eu não consigo ser aquela pessoa que posta, tipo, bom dia, gente. Tô fazendo isso, isso e isso. Não consigo. Mas o que que eu costumo fazer? Às vezes eu faço uma live, troco uma ideia, sabe? Boto uma caixinha pra responder uma pergunta. Eu vou interagindo e mostrando um pouco sobre mim, falando sobre mim e me integrando. Porque eu também tô me acostumando, né? Eu não sou a pessoa mais adepta de Instagram. Entendi. Então eu tô me adaptando ainda a entender, conseguir conversar. Porque se você parar pra pensar, as pessoas não saíram. O que é um costume do público brasileiro. Acontece uma coisa, tem o hype. Vamos seguir pra descobrir o que que vai acontecer. Não, mas saiu muita gente. Porque teve muita gente que estava lá só pra ver a movimentação. Tipo, se alguma coisa aconteceu, ela vai postar. Então tem que ter esse filtro. Hoje tem pessoas que são novas, que vêm sem nem saber quem eu sou. E isso já é uma diferença. Então agora que tá dando uma filtrada, porque o público era muito, muito mais galera que queria ver sobre o caso do que sobre mim. Seu coração tava inquieto na época de que ele tava sendo procurado? Cara, não. Eu nunca tive medo, assim, ou insegurança. Eu ficava triste, porque ficava aquela coisa sem resolução. Eu sempre pensei muito em outras pessoas. Como que essas pessoas se sentem? Por exemplo, a família dele. Ele tem irmã? Tem. Tem irmã, né? Tem duas irmãs. Como que será que eles se sentem pensando que esse caso não tem resolução? Tipo, eu tô vivendo a vida normal e ele também andando por aí. E não vai ter um desfecho, não vai ter um, sabe? Não vai trazer ninguém de volta, mas pelo menos fecha uma porta, sabe? Então, quando ele foi preso, foi meio que uma libertação pra mim. Você respirou, assim, né? Sim, real. Ainda mais quando eu soube que ele tava próximo, né? Isso foi muito louco. Como é que você se sentiu? Eu comecei a ter questionamentos. Tipo, será que ele ia me procurar? Será que ele ia se aproximar? Será que ele já estava me acompanhando? Minha vida como ela tava? Tipo, vigiando? É. Então, muita coisa dá pra pensar. Muita coisa. Você sonha sobre? Não, nunca sonhei. Nossa, que... Graças a Deus, cara. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas às vezes sonha e tal, como se estivesse dando um recado, sabe? Não. Já sonhei com o Rafa, sim. Se for com relação a ele, já sonhei. A única vez que eu sonhei com ele, que foi depois de três anos, foi um sonho muito de desfecho também, onde eu falava, agora a gente vai ficar junto, agora tá tudo bem. E ele falava, mas agora não precisa mais. Agora eu já tô bem, você tá bem, segue sua vida. E é isso. Foi tipo uma despedida real. Foi muito louco. Eu acredito, por exemplo, muito no espiritismo. Então, eu tive muitas experiências espirituais na época em que tudo aconteceu. Tipo, de sentir a presença dele. De sentir o perfume dele, onde eu passava. De sentir que ele tentava me tocar e não conseguia. Horrível. Péssimo. Mas passou. Com essas coisas de... Não, essas coisas de... De recado. Nossa, eu acredito demais nisso. Demais. Eu perdi um amigo, era do grupo de jovens da igreja. E tinha um amigo meu, o Beto. Ele faleceu no acidente de moto. Muito, imagina. Ele era adolescente. E a gente tinha ali a idade, né? Tipo, 16, 17, 18. Era uma galerinha ali entre 15 e 20, 21 anos. A nossa galerinha, né? Do grupo de jovens. E ele faleceu. E eu sempre fui muito fechada de falar de sentimento. Sei lá, por vergonha ou por alguma coisa. Nunca fui dizer. Nossa, te adoro. Nossa, não sei o que. Não é a sua linguagem do amor. Não é. E aí, eu... Quando ele faleceu, eu me senti muito culpada. Falei assim, caramba, eu nunca disse pro Beto que eu gostava dele. Não... Eu não tinha... Não era um sentimento homem-mulher, eu quero dizer. Sim. Não de paixão, mas de dizer que eu gostava dele, sabe? E eu fiquei me cobrando muito isso um bom tempo, sabe? Caramba, eu nunca... Chegou até a revisar certas atitudes no dia a dia pra não ter essa coisa de sentir essa culpa de novo. É. É. E aí, eu ficava pensando nisso. Falei, será que ele sabia? Será que ele sabia o tanto que eu gostava dele? O quanto que ele era um amigo legal? O quanto... Sabe? Eu ficava pensando nisso. Mas vocês conviviam? Tinham interação no dia a dia? Não tinha, não tinha, assim. E foi muito curioso isso, porque daí, um tempo remoendo isso, um dia eu sonhei com o Beto. E o sonho, cara, era muito doido, porque ele aparecia e falava... Ele só dizia pra mim assim, eu só vim pra te dizer que tá tudo bem e que eu sabia. E aí, a gente se abraça e ele vira e vai embora e acabou o sonho. E eu não sou de sonhar. Eu não sou de sonhar. Não sonho... Quer dizer, dizem que todo mundo sonha todas as noites, mas eu não sou de lembrar os sonhos, pelo menos. E aí, isso me marcou tanto. E aí, me deu um alívio do tipo assim, ele sabia. É aquela coisa. Às vezes, a nossa linguagem de amor, de demonstração de afeto, não é a mesma que... Por exemplo, a minha não é a mesma que a dela, mas ela entende a minha, eu entendo a dela e a gente se entende. Isso. É. Isso é muito bom. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou de toque. Eu não gosto muito de toque. Eu sou bem restrita a isso. Abraço e tudo, mas eu não é aquela pessoa que fala com a mão. Uhum. Sabe? Eu também não. Eu sou bem... Isso vem de criação também. Sim. Então, eu sou uma pessoa que eu me expresso na fala. Eu sou, minha linguagem de amor é total palavra de afirmação. O meu é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Eu tô disponível pra pessoa. A pessoa que eu gosto... Eu vi você falando isso. É, pode ser amigo, pode ser a pessoa que tá comigo, filho, não importa. Cris, três horas da manhã, tô sem gasolina. Bora, vamos lá na Marginal buscar a pessoa que tá, sabe assim? A pessoa pode contar. Mas não espere que eu vou chegar lá e vou dar um abraço e vou dizer... Não, não. É bora, 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 bora. Praticidade, vamos já. Já vim, já resolvi, acabou. É isso. A minha filha fala, mãe, você é carinhosa de um jeito estranho. Mas eu gosto. Carinhosa de um jeito estranho, eu acho ótimo. Mas é isso. E tá bom. Tá tudo... É, se a pessoa entende... É melhor do que você ter que ficar te explicando também. É chato, né? É. Você conseguiu seguir em frente em relação ao amor, às amizades? Sim. Você sente que você se abriu mais ou se você se fechou ainda mais? Eu entendi que existem várias formas de amor e que se eu passar a minha vida tentando encontrar o que eu já tive, eu não vou encontrar nada. Perfeito. Então, eu fechei um ciclo no amor que eu senti, que eu sinto, que é uma coisa que eu carrego comigo. Inclusive, hoje, uma pessoa, pra se relacionar comigo, ela tem que entender que o que eu sinto pelo Rafa não vai passar. É um sentimento... Eu vi você respondendo isso hoje no Instagram. Não vai passar. Ele tá aqui. Vai ficar aqui pra sempre. Porém, eu estou aberta pra outros tipos de relacionamento, outro tipo de amor, conhecer pessoas. Eu sou super aberta hoje em dia. Não tenho mais... Não sei se também é delicado falar sobre isso, mas você falou da família dele. Vocês tiveram algum contato depois? Não, não. Sempre respeitei muito a individualidade e o espaço deles, porque eu sei que, querendo ou não, meu rosto, ele traz lembranças e eu dou esse espaço total. Até porque eu acompanho de longe e vejo que a família dele se reconstruiu dentro do que é possível fazer e eu fico super feliz. Só acompanho e desejo coisas maravilhosas. Mas não nem força uma barra, porque não tem o que falar. Vai falar o quê? Sabe? Se eu for tentar um contato, por exemplo. Ah, é difícil. E sempre vai ser. Você já aconselhou pessoas pelo direct que passaram por situações... Não digo iguais, porque não vai ter. Mas similares em alguns pontos. Já tiveram meninas, sempre mulheres, que vêm até mim falando... Estou vivendo um relacionamento com uma pessoa, porém o meu pai é um cara muito tóxico, muito agressivo. Eu tenho medo de falar pra ele e ele, sei lá, tomar uma atitude Y, X... O que você acha que eu devo fazer? Sempre vem uma ou outra. Às vezes a pessoa nem traz o problema pra mim, mas ela automaticamente se autoajuda com a minha história e vem falando, olha, sua história me ajudou muito. Ela compartilha. Compartilha. É que é desabafar com alguém que você imagina que vai te entender mais, né? Às vezes a pessoa se sente mais livre pra falar com você do que com uma outra amiga, por mais intimidade que tenha, porque de repente a minha amiga não vai entender essa minha dor. Sim, mas isso foi uma coisa, por exemplo, que me doeu muito. Porque eu sempre tive essa vontade de falar com alguém que me entendia, mas ninguém me entende. Então foi algo que foi muito individual. Eu e eu mesma. De tentar eu me acalmar e me acalentar sempre que possível. Porque não tinha como eu falar pra alguém, tipo, olha, é difícil passar por isso, né? E a pessoa ia falar, tipo, deve ser. Deve ser. É. Porque, é. Sim. Realmente. E quando uma pessoa te reconhece pessoalmente? Teve gente que foi sem noção, que passou do limite com você, do seu espaço? No começo mais, as pessoas me olhavam com um olhar de julgamento um pouco maior, por não ter essa... Não, eu não tenho noção. Não vou ficar passando pano. Tem que ter noção, né? Mas tem dia a gente que não tinha. Então, me olhar com um olhar mais de julgamento, a gente sente quando tem alguém te olhando. Normal. Tira foto minha. Tipo, tá no ônibus. Gente, eu ando de ônibus, né? A pessoa pegar e tirar uma foto, ficar cochichando e tal. Mas eu sempre fiz a louca. Tipo, ai. Normal. Mas agora, se a pessoa vem até mim e fala, te conheço, te admiro, eu falo muito obrigada. E segue o baile. Aí, tudo bem. Beleza. Agora, sem noção, eu evito dar atenção também, porque é isso que quer, né? E para essas meninas que você ajudou, por exemplo, pelo direct, como a gente atinge também muitas mulheres aqui no Vênus, tem alguma instrução que você consegue dar para quem está passando por uma situação parecida de uma prisão dentro da própria família? Olha, é uma pergunta muito, assim, porque eu gostaria de ter tido alguém que me desse uma orientação na época. Então, realmente, o que eu posso dizer é, se apegue no que você tem de bom, tenha paciência. Se houver a possibilidade de você recorrer a alguém de fora para ter uma ajuda, uma ajuda psicológica, alguma coisa do tipo, se baseie nisso, sabe? É, não tenho o que dizer, porque o desfecho da situação que eu passei não é algo que eu espero que aconteça com outras pessoas. Então, não tem como eu falar para você se precaver. Mas agora, se você está passando por um relacionamento tóxico, um relacionamento familiar tóxico... É, digo, prisão familiar mesmo, assim. É ter o autoconhecimento, se conhecer, se amar acima de todas as coisas e nunca aceitar nada menos do que você merece. E isso eu acho que é o mínimo. Caramba. Nossa. Vamos ver o que a galera está falando por aqui, vamos. Pessoal, peraí, ó. Temos perguntas? Peraí. Diga, Nanza. Você quer ler para a gente? Deixa eu ver aqui. Ela não. Ó, tem um aqui, ó. Arte mandou aqui. Meninas, eu não consegui aparecer no Dia das Mulheres para dar um abraço, mas antes tarde do que nunca. Observação, se vocês ouvirem algum homem reclamar que não tem o famigerado Dia do Homem, vocês sempre podem responder, vocês ganham o Dia do Homem quando crescerem. Por enquanto, comemorem o Dia das Crianças. Do nada o Arte, velho. Na verdade, Arte, eu costumo pedir para comemorar o dia 1º de abril, que dá na verdade. É mentira. Um beijo e feliz dia mês das mulheres. Show. Perfeito. Muito bem. Cirúrgico. Beijo, Arte. É, ele foi. E o pessoal está aqui, ó. Falando sobre as linguagens do amor ainda. A gente está falando sobre a linguagem do amor. A gente ficou tentando descobrir qual era da Cris antes dela falar. Aí, organicamente, você falou, aí todo mundo comemorando. Sim. Do quê? Qual era a sua linguagem do amor? O pessoal estava chutando antes de você confirmar. Ah, entendi. Entendi. Ela falou tempo de qualidade, mas me associou muito também gesto de serviço. É. Atos de serviço. Eu sou bem atos de serviço. É isso mesmo. Tempo de qualidade com atos de serviço. Com atos de serviço. Eu sou. Tem uma coisa que é muito curiosa. Eu tenho uma coisa comigo que é assim. Eu ligo muito para coisas gostosas de comer. Então, por exemplo. Se eu vou fazer um show, sei lá. Criciúma. Aí eu chego no camarim. Tem um brigadeiro muito gostoso. Eu vou dar um jeito de catar um brigadeiro. Botar num potinho. Tapar o potinho para chegar em casa e falar para a minha filha. Come este brigadeiro. Só que isso é uma coisa minha. Por mais que ela ame brigadeiro, ela vai falar. Ah, tá bom. Hum, gostoso. Acabou. Entendeu? Você meio que criou uma expectativa. Só que para mim, eu preciso que ela tenha essa experiência. Entendeu? Minha vontade é embalar. Comer um camarão gostoso. Minha vontade é embalar o camarim. Eu não ensufio filme assim. Plástico. E levar para ela comer. Quando ela ficar velha, vai ser aquelas vozes que botam tudo na bolsa do aniversário da criança. E aí, outro dia eu estava conversando com um humorista amigo meu. E muito engraçado isso. Porque eu sou essa pessoa. Tipo, eu vou num lugar. O restaurante é bom. Gente, vocês precisam ir. Vocês precisam ir. Eu quero dar a dica do restaurante. Eu não sossego enquanto a pessoa não olhar o momento. E eu fico nessa angústia. Come esse prato. Come esse prato. Nossa, isso é muito bom. Eu sou assim. E aí, um humorista amigo meu estava contando que ele é assim com música. Que ele gosta dessa de... Eu vejo uma música muito boa. Eu quero que... Só que a esposa dele não liga a mínima para a música. Ela... Ah, tá. Dane-se. Depois eu... É forró. É rock. Não sei. Sabe? Assim. E ele falou. Cris, eu te entendo. Porque quando a gente é assim, a vontade que eu tenho de mostrar a música é para ela. E ela fala. Caralho, que música foda. Abriu minha mente. E eu tive uma experiência sensoral aqui. Maravilhosa. Ancendi. É. E ela ouve e faz... Hum. Cara, isso é muito... Isso é muito frustrante. Quando você está ali empolgadaço com uma coisa. Você mostra um meme. É. Mostrar um meme para uma pessoa que não está nem aí. Que você fala, tipo... Meu, você vai mijar de rir a pessoa. Tipo... É você. Eu gosto de mostrar. E você fica do lado assim, ó. É. Não, aqui... Aqui, se você mostra meme, a gente se acaba. A gente fala assim... Bota na tela! Então, às vezes, a gente está atrasado para ir embora. Entra assunto. Outro dia foi com... Foi com a... A Glória Vanique. A Glória Vanique. Ela estava aqui e a gente começou a falar de... Fora do ar. Já tinha encerrado. Fora do jornalismo. Cara, a gente... Eu precisava... Eu tinha compromisso. A gente estava com pressa de ir embora. A gente botou uns 20 vídeos de gafe do jornalismo. A gente não. Eu botou no gafe do jornalismo. E a gente... E acabando. Eu gosto de mostrar meme para minha tia. Porque mostra um meme e ela... Quem é esse menino? É seu amigo? Por que ele está chorando? Quem é ele? Você conhece? É. O que tem esse vídeo aqui? De onde é, filhinha? Eu me acabo. Eu gosto de levar meme também para a vida real. Tem uma loja no shopping que toda vez que eu vejo essa loja, para mim, ela é um meme pronto. Que é aquela intimíssime. Que eu imagino aquele menino do... Intimíssime! Sabe aquele meme do I? Aham. Sim. Isso é bonito. Intimíssimo. É. Intimíssime. Só que a loja é Intimíssimi. Sim. Aí eu já imagino aquele menino. Intimíssimi. Tem uma doideira da Cris que eu amo, que ela... Ela bota... Ela... Tipo assim, vai xingar um carro que está dirigindo mal. Ela xinga o carro. Eu xingo o carro. Ela não xinga, tipo assim... Ah, o cara é desfazado. Eu não falo assim, ô seu filho da puta, sei lá, qualquer coisa, para o motorista, entendeu? Eu falo assim, ô, ô, Corsa, vamos, Corsa, ô, Corsa. Ô, ô, HB20 do caramba. Ô, ô, HB20, pelo amor de Deus. Você não é tão tóxica se você xingar o carro, né? Mas o motorista. Isso, eu acho que eu me sinto menos, assim, eu humanizo o objeto. Eu já sou assim, esse querido. Eu sou assim, ó, esse querido está fazendo merda na minha frente. Maravilhoso. Você dirige? Pô, Lida. Não, tenho medo, mas tenho vontade, não sei. É que eu sou meio maluca, né? Eu tenho medo. É sério, é sério. Eu sou meio surtada, assim, tipo... Sei lá, eu fico pensando, como é que você passa do lado de um ônibus sem bater? Não é possível isso. Você aprende na prática. Uma curva, saca? É que olhando de fora, você te sente muito medo. Mas quando você está de dentro... Piora. Tipo, não sei andar, você vai que tirar de carro, eu tropeço. Você vai falando assim, por favor, passa. Quando passa um ônibus e um caminhão, por favor, passa, passa, passa. Foi, vai. Vamos, queridos. Dizem que é uma liberdade absurda você dirigir, né? Que é gostoso. Exato. E você que é uma mulher independente, tipo... Sim, imagina. Com essa força, você vai curtir a experiência. Imagina. Você vai curtir. A Má começou a dirigir... A minha filha começou a dirigir há pouco tempo. E ela fica... O carro fica lá em Sorocaba. Então, lá, ela dirige de boa. Aí, agora, ela está preocupadíssima porque está acabando a faculdade. Ela vai ter que vir definitivamente embora. Vai fazer uma viagem com o carro. Não, ela está pegando estrada já, lá. Sorocaba e tu, ela vai, pega estrada de boa. Mas o negócio dela é São Paulo, não é nem a estrada. É a cidade de São Paulo. São Paulo é muito caótico, né? Eu peguei Uber para vir para cá como mineiro. Tipo, eu fiquei 30 minutos sem silêncio. Cheguei até dormir. Aí, do nada, ele... Você está se arrumando? Falei, puxando assunto, né? Falei, está entendiado ele. Vamos conversar. Vamos conversar aqui, é. Já está silêncio demais já. Já me viu até babar aqui dormindo. Vamos conversar com ele. Aí, ele... Está se arrumando? Você vai trabalhar? Falei, não. Já trabalhei. Estou ainda num compromisso. Ele é... Eu não sou daqui. Aí, eu, pô... Ele quer contar a história dele. Bruce Link. E aí, você, assim... Já vou treinar para o podcast já. Já vou. E eu vi no Frank Sinatra o caminho inteiro. Ele já me ganhou ali. Porque eu dormi, né? Eu falei, nossa, ele me colocou em transe. Aqui para eu relaxar. Ele está me encomunado com todo mundo lá. Aham. Beleza. Aí, ele... Não, porque eu sou de Minas, né? Eu sou muito tranquila. O cara começa... Começou. E ele perguntou. É. Mas a gente vai falar. Você estava num date. Eu falei, cara... Absolutamente ninguém. O Uber. Então, eu sou de Minas. Sou de Minas. Eu sou muito calma. Outra coisa muito curiosa também. Eu estava chegando de viagem. E eu entrei no Uber. E o cara estava ouvindo a música Pino da Granada. Do Murilo Rufo. E eu amo essa música. Eu entrei, assim, estava tocando. E aí, sabe quando você está aqui arrumando as coisas e tal? E eu, instintivamente, comecei a cantar. Porque você é música. Eu gosto da música. Eu comecei a cantar. E deu para ver a felicidade dele. Do tipo assim, yes! Acertei! Yes! Está ligado? Ele teve aquela linguagem do amor da música. É. Exato. Ficou muito feliz. Ele ficou muito feliz. Tipo assim, nossa, é isso. É isso, cara. Falando de música... É legal se o Uber está tocando uma música. Aí você canta, ele vai e aumenta. Exato. Então, você está curtindo. É. Nossa. Agora vamos. Não, o último Uber que eu peguei, eu ganhei um quadro. Ele é pintor. Ele resolveu me dar um quadro dele. Falou para eu escolher as cores e tudo. Ele pintou na hora? Não. Ah, tá. Ele falou assim, imagina, tipo aqueles caras na rua. Eu conversando com ele, ele falou, vou te dar um quadro. Eu falei, por quê? Mas, Valdir, valeu, você é demais, velho. Agora estou feliz. Ele falou, escolhe as cores e me manda, vou pintar para você. Mas eu falei, mas... Não entendi. Mas adorei o presente. Vai, ganha o quadro. Olha aí. Que coisa doida. É a linguagem do amor dele. É o quadro. Dá presente também é uma linguagem, não é isso? Como é que chama? É presente. Dá presente. Gestos de serviço. Gestos de serviço. É verdade. Falando em música, vamos falar mais sobre a sua carreira musical. Você falou de Frank Sinatra agora. Você tem quais referências? O que você costuma escutar? O que você gosta de cantar? Eu sou muito eclética. Como eu tive muito tempo livre na minha adolescência e infância para ouvir música, eu sempre escutei de tudo. Mas, por exemplo, peculiaridades que eu tenho de gosto. É música dos anos 80. Estou apaixonada por Tears for Fears. Eu gosto muito. Essa época, ela me traz muita conexão, assim. Gosto muito de músicas dos anos 60. Frank Sinatra, Doris Day, eu gosto. E nos dias atuais, eu gosto muito de MPB. E, cara, nos dias atuais, acho que tudo, assim. Desde o funk, que é o pagode. Poesia e acústica, né? Você gosta bastante. Poesia e acústica, eu gosto bastante também. Eu sou bem versátil com música. Isso é bom. Você costuma ir em show? Cara, eu queria ter ido, por exemplo, no show do Ferrugem, mas não consegui ir. Mas agora que eu estou começando mais a ter tempo para fazer isso também, né? Porque o meu trabalho estava me dominando muito. E também teve a pandemia e tal. Teve. Então, agora que está tudo começando a fluir mais nesse sentido. Você tem planos de viajar e tal? Ou morar fora, de repente? Morar fora sempre foi um sonho e um plano, né? Meu sonho é morar em Nova Iorque sozinha. Quero morar sozinha. Quero curiar, sair um dia, assim, sozinha. Vou tomar um café ali. Vou pegar um táxi atrasado aqui em Nova Iorque e comer o café na mão. Esse é seu sonho, né? De repente, 30 reais, né? Exato. Como é de Abba Veste Prada. Nossa, esse filme é maravilhoso. Nossa, eu amo. Taxi! E aí o táxi passa, ele não quer saber e você fica tentando assubiar. Não sei assubiar! Não sei assubiar! Esse é o seu sonho ideal. É, desse jeito. Estudar alguma coisa lá fora, se sente vontade? O estudo em si, lá fora não. Quero mais fazer a faculdade, me formar por aqui mesmo e viver uma vida mais de boa por lá. Você fala inglês? É, falo fluente. Olha, cara. Olha aí, então dá pra passar mal. Aprendi sozinha, você acredita? Caramba! De pequena também? De pequena. Dentro do seu quarto? Dentro da minha casa. Minha mãe, ela me estimulava muito, desde muito pequena. Quando eu tinha um aninho, ela já me ensinou a contar em inglês, números, né? Até 20 e tal, eu contava e a gente partilha, eu e minha mãe, um gosto por Friends, que é a minha série. Minha série, nossa, essa série, meu Deus do céu. A Cris ama. Você viu a camiseta da Cris? Eu vi. Sabe onde ela estava hospedada no final de semana? Onde? Na casa da Mônica. Sabe que tem um Airbnb? Que é a casa da Mônica. Não sei. É a réplica perfeita, tem todos os itens, tem tudo. E a Cris estava hospedada lá. Assim que ela voltar, ela vai te contar essa experiência. Cara, eu sou apaixonada por Friends. Dentro de alguns minutos. Friends foi uma série que me resgatou em muitos momentos também, sabe? Que acolheu. Nossa, demais. Então, eu já assisti muitas, muitas vezes. Tipo, muitas vezes. E treinou inglês com isso, né? Sim, também. Olha lá. Olha o Airbnb. É em Porto Alegre. Ela ficou hospedada? Aham, ficou hospedada. É uma casa. É um apartamento normal. Que legal, velho. Você chegou a assistir? Cara, eu assisti episódios avulsos, sabe? Sim. Mas não... Nossa, é muito bom. Eu não sou friendizada. Não me pegou tanto, sabe? Como é que chama? Friendnatico? Não sei como é o nome. Eu não sei qual é o fandom, mas... Cris, você perdeu ela falando que Friends é a série favorita dela. E olha a sua camiseta. A gente estava mostrando a casa da Mônica que você ficou hospedada. Nossa, cara. Peraí, calma. Em Porto Alegre. A P da Mônica. Sério, quando você for, entra lá, reserva pra ficar. Eu fui na Casa Warner quando teve a exposição de Friends. Que foi muito legal também. E a música Toca em Loops. Não, antes eu... E eu ficava cantando o tempo inteiro. Muito legal. Então, o legal é que você pode se hospedar. Muito show. Aí você escolhe se isso aqui é dormir no quarto da Mônica ou da Rachel. Que ela estava contando que ela é fluente em inglês e aprendeu sozinha. Sim. Foi assistindo série, assistindo Friends. Foi uma forma também que eu aprendi. Sim. E é isso. Foi muito legal. Nossa, cara. Deu pra você aprender muitas coisas dentro do seu quarto. Nesse ponto, eu me identifico com você porque eu também fui uma adolescente de quarto. Não era a mesma situação. Sim. Mas por eu ser de família muçulmana, também não tinha... Uma questão muito mais cultural do que social. Era mais cultural. Exato. Que era uma coisa de tipo... Ah, eu saia pra casa da minha avó. Entendeu? Era de casa pra casa da minha avó. Não tinha essa... Nunca dormi na casa de um amiguinho. Nunca me deixaram e tal. Por uma coisa mais cultural. Então, eu vivia no meu quarto. Nunca socializei em festa e tal. Então, eu aprendi assim também. Mas você era uma criança hiperativa? Não. Era mais recuo, tranquilona, assim. Ah, não sei dizer. Porque eu quebrei os dois braços pensando assim. Em casa, sozinha. Não. Eu brincava no parquinho. O mais legal é que não é que ela quebrou os dois braços em uma situação. Ela estava com o primeiro braço quebrado quando quebrou o segundo. É melhor a coisa, entendeu? Eu já sei como é ter um braço engessuário. Como será que é ter dois? Vamos descobrir, então. Está muito fácil usar o banheiro com o braço livre ainda. Vamos tentar agora. E ainda é uma coisa que se reflete. Você que vai estudar psicologia, olha isso. Eu quebrei o meu braço tentando ajudar um coleguinha. Então, eu me doei. Eu me quebrei por outra pessoa. Por quê? Eu sei. Eu estava na ponta do escorregador e aqui tinha uma caixa de areia. Tinha um coleguinha fazendo um lindo castelo. Chovia todo dia, velho. Aquele castelo ia sumir. Mas ele estava falando, estou fazendo esse castelo faz tempo. Volta! Só que, sabe a casinha do Tarzan? Sim. Não tinha como você descer de volta direito. Era escadinha. E descer aquela escadinha reta é difícil. O que eu fiz? Eu estava comendo uma bolacha, passar tempo com essa mão. E falei, vou me jogar. Legal! Tudo pela bolacha. Do escorrega. Falei, não vou fazer o menino destruir seu castelo de areia. E também não vou perder a bolacha. Porque como é que eu ia descer a escadinha de trás com uma bolacha na mão? Aí eu fiz... Igual o bêbado quando cai, né? A cerveja fica. Exato. E aí comi um pouquinho da bolacha. E daí... O corpo quente não está doendo ainda. É, fui para o hospital. Quebrei. Fui para o hospital. Caraca. Eu quebrei já. Eu nunca tive fraturas absurdas. Mas quando eu tinha uns dois aninhos, eu trinquei esse ossinho daqui, né? E eu era tentada já desde pequena. E o que eu fazia? Eu coloquei um gesso só até aqui. E eu lembro que eu bati o gesso na parede para quebrar ele. E depois eu tirava e chegava a minha mãe. Mãe, tirei. Eu cheguei para o hospital. Que bacana, hein, Zegada? Tirei, mamãe. E ela não. Aí ela ia correndo para o hospital comigo. Eu botava de novo. Foram quatro vezes até o médico botar uma tala até aqui. Falaram, eu quero ver você tirar. Tipo, eu tinha trincado o ossinho daqui com o gesso até aqui. Dois anos, né? Não entende o que é. E como eu quebrei? Me jogando da beliche. Eu acho que a gente tem um... A gente divide o mesmo neurônio. O mesmo neurônio, gente. Jogando da beliche. Foi seu irmão que pediu ou não? Não, eu não era bem nascido. Eu fui tentar pegar um sapato. Tipo, eu achei que... A gente, quando é criança, não tem noção de espaço, velho. De espaço, velho. Não, não. Olha, por isso que falam assim, cara, coloca a rede nas varandas. Ah, mas meu filho não vai aí na... Ah, tá. Fala, mas a criança não tem noção. Eu entendo um pouco as mães que usam aquelas coleiras de criança. Tá doida? E as marras crianças saem, tipo, para não sair correndo, não se quebrar. Ou de mochilinha, assim, para a criança. Ó, a gente tem mais perguntas aqui. Tem mais mensagem? Tem. Vamos ver. Peraí, olha. Tess Bega mandou aqui, ó. Isabela, admito que eu não conhecia a sua história. Fiquei impressionada com a sua superação. Desejo muitas felicidades e sucesso na sua vida. Eu fui espiar e você tem uma voz maravilhosa. Aproveite. Venusianas, muito sucesso para todas. Parabéns pelo podcast. É o único que eu continuo assistindo sempre que posso. Muito obrigada, Tess Bega. Obrigada também. Muito fofa. E o Gustavo, que mandou mensagem aqui, sempre um querido. Salve, salve, Venusianas Divas. Isabela, eu tinha assistido alguns vídeos sobre o caso recentemente. E vendo você hoje assim, plena, me aqueceu o coração. Eu sempre fico com o coração apertado por não saber como as vítimas passam depois da cobertura da imprensa. Siga forte e maravilhosa, pois o crime não apagou a luz do seu coração. Um grande beijo a todos e uma ótima semana. O Gustavo é um fofo, cara. O Gustavo é um fofo. Que amor, obrigada. Ele mora lá nos Estados Unidos. Se precisar do contato do Gustavo para ir para lá. Muito legal. Ele é muito legal. É bom, eu gosto disso. Porque mesmo na época que eu tentava passar uma coisa boa, a gente está às vezes tão abalado que a gente não consegue, né? Mesmo tentando tanto transparecer que eu estou bem, eu não estava bem ainda e ficava aquela coisa tipo força. E eu lia muito força e falava, por que força? Eu estou bem. Mas eu não estava. Hoje eu consigo passar isso de uma maneira mais natural. Mas por que você saiu um ano das redes sociais? Por conta de trabalho. Porque eu trabalho com o público, né? Então, eu tenho que falar com pessoas, eu tenho que me portar de uma maneira mais formal. E é muito chato. Você está ali no seu ambiente e trabalha, a pessoa, tipo, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você não é a menina do tal. Eu tive que dar uma afastada para fazer as pessoas esquecerem um pouco, para eu conseguir viver normal, trabalhar. Porque, meu, as contas têm que ser pagas. Eu não podia ficar esperando acontecer algo grandioso para continuar vivendo. Então, eu tive que trabalhar. E aí, eu me isentei por esse motivo. Comecei a voltar agora. E hoje você está trabalhando com o quê? Eu trabalho com curso técnico. Eu venho do curso. Ah! Venho do curso de desenvolvimento de aplicativos, de tecnologia móvel. É bem legal. Ô, já faz aí seu jabá. Pode fazer sua propaganda. É isso? Não, porque a empresa não é minha, né? Ah! Aí eu vou, né? É que eu não estou ganhando. Então, você pode fazer o jabá do seu LinkedIn. Fala eu. Então, você pode fazer o seu jabá das suas redes sociais. Bom. Tenho as minhas redes sociais. Vocês vão conseguir ver o meu nome por extenso. Agora, eu não vou precisar falar. Então, sigam o meu Instagram. Isabela Tibcherani. Estou fazendo bastante projetos de música. E a minha ideia é permanecer. Porque eu estou feliz fazendo isso. Você tem músicas suas? Tenho uma única música minha que está no YouTube. Que é a música que eu escrevi para o Rafa. Agora, tenho novos projetos para começar a escrever de novo. Isso foi naquela época que você escreveu? Sim, eu fiz uma música para ele. Caramba! Foi uma ideia que partiu de você? Sim, foi uma coisa minha. Porque como eu precisava muito externar o que eu sentia, escrever me ajudava. Eu tenho, por exemplo, diários que eu escrevi durante o período de recuperação. Falando sobre o que eu sentia. Tem bastante coisa. E a música também foi uma forma de expressar isso. Hoje em dia, canto mais músicas de outras pessoas. E agora estou começando a pensar e escrever. Não sei ainda. Você queria gravar alguma coisa do tipo? Um EP? Talvez, talvez. Na verdade, como eu tenho bastante contato com pessoas que são do meio musical. Tenho mais vontade de fazer um repertório, um show. Do que fazer algo mais gravado, assim. Que legal, Isa. Fico feliz. Desejo todo o sucesso do mundo para você. É bom ver que você está bem. É. Sim. E que está cada vez melhor. Graças a Deus. Muito obrigada por ter vindo. Para, para, para. Tem duas mensagens ainda. Que as pessoas não param. Que susto. Que susto, Nanzalha. O que é isso? Então, lê para nós aí. Lê aí que não chegou aqui ainda. Tá bom. Então, o Tiago, pai do Gabriel, ele falou. Isabela, hoje, vendo você ao vivo, é possível sentir a sua força do tamanho e da saudade e do amor que você sempre vai ter dentro do seu coração. Eu não quero fazer perguntas. Mas eu quero só tentar fazer você entender o quão importante é a sua atitude de optar por ficar bem. Você foi escolhida e capacitada para saltar por isso e ensinar muita gente a não trocar o passado pelo futuro. Nossa, caraca. É, olha, é muito bonito. Ô, printa essa mensagem aí e manda para a gente. Muito bonito. Essa daí, você tem que ler. Você vai precisar ler. Você vai precisar ler. Você vai precisar ler. Você vai precisar ler, mas eu... Vou mudar de novo. Ah, não. A Nanzalha tá tipo tela mensagem, sabe? Sim. Isabela, meus parabéns. Eu mudo a voz. Eu mudo, eu mudo. É. E tem do Gustave também, outra. Manda. Oi. Faltou a música de fundo naquela outra mensagem. Vamos botar. Vamos botar. E, Ais, você quebrou o primeiro braço ajudando o seu amiguinho. Você quebrou o segundo no amiguinho? Não, o segundo foi porque eu tava em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no parquinho que não era o parquinho que eu sempre ia. Então, era outro tipo de parquinho. O parquinho que eu ia e quebrei esse outro braço era de areia. Esse era de cimento, não me atentei. Não me atentei. Não percebi. Menina, uma coisa louca. Cimento, areia, muito igual. Muito igual, mesma cor. Aí, a pequenininha me estava balançando e aí, um menino, bem maior que eu, foi balançar o meu lado. E o balanço não tava aquelas coisas. E aí, ele ficava dando o tranco. Sabe quando você balança e ele ficava puxando? Fué, fuó. Kiara, tem tudo o que quer. Fué, fuó. Muito bom. E aí, ele falou assim, ou você pula ou eu vou quebrar essa bodega. Que isso? Vai, eu racha, deu essa? Eu pulei. Eu pulei. E pulei. Quando eu vi que tava... Nossa, eu lembro a sensação, eu tava caindo e, meu Deus, é cimento. Tinha uma graminha. Eu podia cair na graminha, mas eu caí naquele círculo de cimento. Que delícia. E aí, fui pro hospital. E aí, me ofereceram no hospital uma bolsa de estudos. Minha mãe se inscreveu no concurso pra mim. E aí, eu ganhei. Amém. Amém. Mas eu não estudei lá, porque eu moro em São Paulo. Entendeu? Muita história, hein? Gostou? Assimilando, assimilando ainda. Gostou dessas... Adorei. Você tem mais alguma história doida, assim, de você aprontando quando eu era criança? Caraca. Eu já pendurei meu irmão pela cueca na maçã de toda a porta. Muito obrigada a vocês que ficaram até aqui com a gente. Sério. E ele tá lá até agora. Ele tá sentindo. Ele tá com 18 anos. Sinto o gosto do couro. Assim, tadinho. Desde 2012. Ele está pendurado na porta. Eu já rolei uma escada também, porque eu acho que eu tinha 3 anos e a mãe me deu um tamanquinho. E eu queria usar o tamanco. Foda-se. Quero usar o tamanco. Ganhei, eu vou usar. Tuk, 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 tuk. É. Daqueles da Hello Kitty? Sim. Fui descer a escada e no primeiro degrau eu já caí. E eu fui caindo, caindo naquela escada caracol. Sim. E eu narrei a queda. Alguém me ajuda, eu tô caindo. É mesmo que você falou isso? Desse jeito, nessa mesma velocidade. Até eu chegar lá embaixo. Cara, por que escada caracol, né? Gente, escada caracol é muito complicada. Você já tem que subir, ainda tem que subir rodando. Não faz sentido. Você já vai ficando tom, entendeu? O degrau é bem menor do que o seu pé. Sim. Né? Vamos debater... No meio tem um degrau que é um triângulo. Pois é. Nada a ver. Vamos debater escadas caracóis. Precisamos falar sobre. Precisamos falar sobre. Mas olha, deu tudo certo. Você ficou bem, não ficou? Não. É. Não sei se soltou um parafuso ou outro, né? Não sei se refletiu muito hoje em dia, mas... Mas tá tudo certo. Tá tudo ótimo, né? Isa, todo sucesso do mundo pra você. Obrigada, menina. Prazer te conhecer. O pessoal tá falando aqui. Isa, canta pra nós. Eu não sei se você quer cantar uma música capela aí pra... Olha lá. O pessoal. Calma aí, a gente tem uma questão a resolver que a gente começou isso aqui já. Elteza, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Não, você falou fechou. Gente, puxa aí que ela falou fechou. Eu posso confirmar, sim. Ela disse. É verdade. Mas eu não sei o que a gente vai cantar. A gente escolhe alguma coisa. O que você gosta de ouvir? Ixi, pop. Pop. Então fala uma música pop que você tá ouvindo. Eita, sacaram o violão. Ela tá preparada, ela. Ela faz a preparação dela. Você toca? Não, mas se você toca vai ser maravilhoso. Olha aí, ficou sobre a minha responsabilidade. Gente, conheci a Yasmin e vou cantar uma música com ela. Ela acha que o dia não pode melhorar. O que você curte cantar em inglês? Cara, eu conheço bastante música. Fala mais fácil você falar pra saber se eu conheço. Caramba. Que música você acha que a gente... Fui pega de surpresa também. Todas nós. É? Que música vocês acham que a gente poderia... Fala uma música pra nós. Ah, não. Porque daí o chat vai meter ele um... Não, uma Beyoncé. Você toca de tudo? Você tem facilidade pra tocar? Se a Ananza abrir a cifra, eu tenho essa facilidade. Pode abrir. Né? Sim, eu tô aqui preparada. O que o chat vai ter? O pessoal pediu ragatanga, rapaziada. Eu achei ragatanga, velho. Ragatanga, rapaziada. Ragatanga acústico. O que você gosta? Eu tava comentando com ela. Eu gosto muito de músicas antigas. Você conhece aquela Modern Words? Conheço, mas não sei tocar. Com cifra? Eu acho que ela... Aí é mais complicado, porque a Modern Words, ela é... Eu não sei. Eu tô com a já. Não, mas eu não sei mesmo. Eu gosto quando o artista fala assim, eu vou cantar uma música e ela é mais ou menos assim. E ele canta exatamente como ela é. Não, ela não é mais ou menos. Mais ou menos. Você fez exatamente a música, querido. Ó, Paramore, Miley Cyrus, Ana Vitória. Esse que ela falou é Extreme, né? É Extreme. É, Pais e Filhos. Nossa Senhora. Faroeste, Caboclo. É. Nove minutos, aqui, eu e Isabela. A gente decorava isso, mas não decorava a prova. Isso é um fato, né? É verdade, mas eu não decorei nem Faroeste, Caboclo. Ah, eu... Sim. Você também? Você conhece aquela música Viena? Do... Conheço, conheço. Conheço, mas eu precisava da letra. Eu também não sei tocar. A gente tá no impasse aqui. Muito bem, hein? É, você conhece... Várias queixas. Várias queixas. É mesmo? Ah. Então, bota a cifra aí, porque eu não sei cantar, mas eu sei o refrão. Bom. Boa. Bota a cifra aí pra gente, Nans. Deve ser aqui também. Não. Quem tá com o volume aí do Vênus alto, pode dar uma abaixada? Abaixa o volume da sua TV e me escuta pelo telefone. Ó, como é que é? Você sabe a primeira parte? Eu começo e você vai atrás. E como é que é a primeira parte? Pode fazer o que quiser e até me machucar. Transborda no meu coração só amor. Assim? É, exatamente. Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não conseguir, vem me amar. Várias queixas. Várias queixas de você. Eu não sei, eu não sei. Vai. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Várias queixas. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas. Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Por que fez isso comigo? Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Aê! Improviso, tá? Que a gente... Eu não conhecia a música. Nunca cantei essa música na vida. É que ela é mais ou menos assim. Ficou legal? Ela é mais ou menos assim. E faz exatamente. Caraca! Você gosta de Gilson? Gosto pra caramba. Né? MPBs, coisas. Ouvi, primeira vez, passando numa farmácia, o refrão dessa música, pesquisei e fiquei fã. Muito legal. Muito bonita. Cara, o Mar Aberto e o Maneva lançaram uma, que é Tô Com Você, eu acho que é esse o nome da música. Eu tô com você, eu tô em casa, é isso mesmo. Cara, é linda demais a música. Eu já amo os dois, né? Eu amo o Mar Aberto, eu amo o Maneva. Maneva e o Mar Aberto, né? Mano, a música é incrível. Um grupo que eu curto muito é Rubel. Rubel? Nossa, Rubel. Rubel não é só um cara? É um grupo? Não sei se é um grupo, deve ter uma banda, né? Então é um grupo. Se a banda é o nome dele, sei lá. É, mas eu também gosto. Enfim, gosto muito do Rubel. Eu quero partilhar. Nossa, a música é linda demais. É. Caraca, o pessoal tá aplaudindo aqui, ó. Amei, amei. Aí, o que que eles vão fazer? Eles vão pegar esse corte e vão jogar como se fosse a música que a gente ensaiou a vida toda e vão falar, erraram. Sobri. Deixando claro, a gente nunca ensaiou essa música juntos, mas a gente vai ensaiar outras pra cantar pra vocês, tá bom? Né? Com certeza. Eu acho que eu falei o nome errado da música, é Tô Em Casa. Tô Em Casa? Nome do Maneva com o Mar Aberto. Nossa, ele lançou agora, mas ele... Ah, lançou agora? Lindo. Deve ser por isso. É, lançou hoje. Não, é agora. É que eu... Eles tão, tipo, usando... Quando eles lançam a música, eles usam pra fazer as postagens, né? E eu ouvi um trechinho, eu já achei maravilhosa. Daí eu fui ouvir a música toda, cara. Eles são incríveis, né? O Tales é foda, a tia e a Gabi são maravilhosos. A Gabi tá grávida. Tá grávida, né? É. Vai nascer uma lagoinha. Imagina, nunca. O Mar Aberto. É, vai nascer uma lagoinha. Foi Moisés que abriu o mar? Não. Oh, meu Deus. Foi. Foi? Foi Moisés. Moisés. Então vai nascer Moisés. É, que abriu o mar. Putz. Se fosse menino... É. É menina? É menina. Ah, então Moisés. Menino ou menina? É menino ou menina? Moisés. Ai, meu Deus. Um beijo, Gabi. Te desculpe por isso. Obrigada agora de verdade por você ter vindo, Isa. Eu que agradeço. Todo sucesso, tá? Minha experiência maravilhosa. Espero que você tenha curtido. Amém. Então sigam a Isa em todas as redes sociais. Arroba Isabela Tibicherani. É isso. A única pessoa que sabe falar meu nome no mundo. Olha aí. Então, você vai postar. Você promete? Você vai postar conteúdo? Com toda certeza. Olha lá, que a galera vai seguir. Então é isso. Tem vários vídeos lá dela cantando. Você que ficou até aqui também, se inscreve aí no canal do Vênus, porque estamos rumo a um milhão de inscritos, não é, minha parça? É isso. Falta muito pouquinho. Vai lá e dê o seu follow, o seu subscribe, o seu o que mais? O seu like. É, like. O seu sub. O seu sub. É. O seu tudo. Dê o seu tudo pra nós. É isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Coiva com dois S e As e Asine. Segue a gente lá. Boa. E as mini. E as minhas 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 mini. Obrigado.